Bom dia, Kelly. Eu vou fazer esse depoimento agora para te agradecer, sinceramente. Eu quero agradecer quando você me pediu amizade no Face. Foi assim, maravilhoso. Foi um presente. Eu tenho muitos presentes maravilhosos nesse final de ano, né? Nesse final de 2013. Claro que eu estou muito feliz de poder passar o Natal aí com meus meninos, né? Que eu me vejo há anos, há dois anos, exatamente dois anos. Isso me gratifica muito, me faz mais feliz. Presentes e materiais, claro, aí vários, um mil, vários. Mas, comparando em ter, nos metos, a família, né? Eu poder ver Andrezinho e José ali. Isso é simplesmente maravilhoso, isso é divino, isso é divino. Eu quero te agradecer, né? Eu acho que ele só tem uma avó que sou eu. Aquela avó atuante mesmo, né? Não só aquela avó ausente. Mesmo com a distância, se ligar, a avó volta aí imediatamente. Sempre fui, sempre fui esse pedeta do meu querido filho, André. Eu briguei com você, eu tô uma velhona. Não, não. Claro que eu tô uma velhona. Mas, eu transpiro muito amor, eu dou muito amor, eu recebo amor. Então, eu sou assim, uma pessoa, assim, digamos assim, presenteada, né? Digamos assim. Eu tô muito feliz em poder ter os meus netos de volta, ter a minha família, né? Que eu acho que a coisa mais importante é ter a minha família. Agora, eu tive a Tatiana, que veio aqui em casa. Aí, me deu um presente, lá foi pra Israel, né? Me trouxe um presente pra mim, que é essa possível aqui. Maravilhosa. Olha só, que show de vó. Velosa, tipo, na janã. Eu só pudesse usar a janã, eu teria pra ver o ósse, né? Mas, olha aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. 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 E eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Maravilhosa, entendeu? É bom pra mim, é? Tô muito feliz de saber que eu posso estar no Natal aí. Com as crianças. A Julia parece que vai chegar dia 17, né? Fala que ela me disse, no Face. Bom, eu cheguei dia 17. 17 tá ok. Eu vou viajar no dia 5, no dia 11. Estou aqui, eu vou ficar 5 dias, eu tô falando. Só para descansamento, porque eu trabalho muito. Eu trabalho demais, né? Eu vivo com o trabalho. Então, eu mereço um certo e grande presente essa passagem para Salvador, a cidade em qual eu amo demais. Eu sou livre, eu não sou cristiane, eu não tenho o que dar satisfação a ninguém, eu ando descalço, eu vou jogar minha capoeira, eu vou brincar. Eu não gosto de play. Eu gosto. Mas estou muito feliz. Estou assim, radiante de poder passar o Natal. Você falou assim, não é? Cris, nós vamos tomar umas cachaça. Claro que eu não bebo. Eu fui a dormir, entendeu? Como eu não faço comida, a gente manda buscar uma comida aí fora, chama a menina para fazer uma comida lá e está tudo bem. Entendeu? Você disse que Andrézinha já está um homem, está dizendo que está de bigode. Não, é só a menina se pode, entendeu? Os vídeos do governo da minha, você também disse. Mas eu estou mais perto. Mas eu estou feliz. Eu tenho uma saudade assim incrível do Andrézinha. Porque Andrézinha era muito errado comigo, né? Andrézinha era meu chodosão, sempre foi meu chodosão. Eu não lembro quando lá em Capelinha eu fui buscar você estar lá dentro do hospital. Eu sou, sou tiúda mesmo, né? Eu fui buscar você dentro do hospital já para ter Andrézinha e feirão. No último ano, acho que uma vacina, sei lá. E eu falei, não, vamos tomar uns claros. E eu sei que com vergonha do Léo, porque o Léo é pai e parto ali na casa de mim. Não mesmo, Anitta, né? Porque o Léo é muito bonito e você que fica com vergonha. Mas na hora do André fazer o dia eu vou olhar para o hospital. Mas na hora que ele vai pegar meu primo, sou eu. E foi o Léo, né? Que fez o parto. Foi o meu sobrinho, né? Filhado Léo. Doutor Loco Martins Cacheta. Doutor Loco Leonardo Martins Cacheta. Então, isso é história. Isso fica na história. Fica em nossas vidas, né? Como uma coisa assim boa, gratificante. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou assim, radianamente, sabe? Feliz mesmo. Feliz mesmo. Feliz mesmo. De poder. Para você falar. Feliz. Olha. Que a mãe sempre precisa. Eu, por exemplo, eu tive um grande apoio de um leizinho André. É... Da Dona Alfa, né? Que era a avó deles. Eu tive um grande apoio dela, que era a avó deles. Eu era muito nova. Então, eu tinha certas dúvidas. Aí, eu botava na Alfa. Isso está certo. Como que eu devo agir? Vai dizer assim, 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 assim. Então, todo mundo precisa de uma ajuda de um avó. Um avó é muito importante na vida da... dos netos. A Gisele está ferrada comigo, né? Eu digo... A moça também tem de tudo, mas ela tem que ter limites, né? E ela tem que ter certos limites, né? Com quem vai sair, com a família, essas coisas todas. Não é Andrézinho? Não. Eu não tenho suas cabridas, porque meu bode... Meu bode vai ser outro. Andrézinho vai ter tudo comigo, com certeza. E a Gisele também, né? Mas ela sendo uma moça, eu tenho que... Né? E a Gisele, qual é? Qual é? Qual é a sua? Não, não. A parada não é assim. Tá, vai pro bar. E eu te busco. Eu te... Eu te busco. Ela vai ser vir de maria. De vô mais chato. Mas quem via, sabe? A família via. Ela vai ser, não. Ela tem uma avó. E toda avó é assim mesmo. Toda avó é, né? Não é Andrézinho, não. Andrézinho eu posso levar. Né? Se você dirigir, você vai dar um carro pra ele. E vai lá, moleque. Vai fundo. Vai fundo. Tem cateta, é habitado. Vai lá. Então cai e a parada é sua mesmo. Cara, esse é o bagulho você é, hein? pra pegar essas mulheradas todas, que você é muito gato, muito lindo, muito massa, muito massa. Então é isso, que é Natal, que eu gostava do Natal, com certeza vai sair aqui, pra gente tomar umas cachaça. A minha cachaça já sabe, minha Coca-Cola em cama, dou um anil de Coca-Cola, que eu não dou um anil de água, eu sou móvidágua, cigarro. Eu gosto mesmo de um chão, eu gosto mesmo de um brinco, 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 e eu acordo de nadal e eu levo o laptop pra mim ficar na internet, jogando e conectando com o mundo, porque eu gosto disso, eu gosto disso demais. Mas é isso, eu tô muito feliz. Feliz, mas feliz mês, ou sabe assim, feliz, eu posso dizer muito obrigada, né, pela oportunidade, pela chance que você tá dando a mim, que é os meninos, né, de sermos uma família, você também, né, você sendo mãe, você não deixa de ser da família, você é da família, né, então, parabéns pra você, você teve uma consciência, você é da família, você teve, é, você pensou, repensou, ponderou, já ter pensado muito, né, ou alguém mais velho, ou você mesma, já, ou não, a criança é uma avó, porque você sabe que eu sou aquela avó, né, você sabe, você me conhece, sou aquela avó que já atuo mesmo, eu sou presente, eu não sou uma avó, eu sou a gente mesmo distante, uma ligação, eu sou um raio, por isso que eu me preciso dando muito nas minhas áreas de ar, eu estarei aí, com certeza, para te ajudar, né, a optar não, a optar não, eu acho que quem faria o Matheus, que me vale, mas eu ajudo, é sempre bem linda, ainda mais ajuda a avó, eu sou eu, eu tô feliz, assim, muito feliz de poder participar um pouco da vida dos meus netos, né, feliz de poder, de estar ali com eles, de estar falando avó, é isso, porque eu sou, eu não sou uma avó careta não, sabe, eu sou um bobão, até, eu sou careta comigo, sabe, eu sou avó caretona, eu não namoro, não, 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 eu já sou, eu já aposentei, aí eu deixo para você, se você é jovem, você que é jovem, desculpa, você que tem que ainda, né, fazer o seu lar, a sua vida, né, essas coisas todas, né, muita divindade, muita honra, né, claro, é, meus meninos, né, daqui a pouco estão todos homens, aí, José, casada, Andrézinho também, fazendo suas faculdades, sendo, fazendo, é que eu costumo dizer, os filhos não são nós, são mundo, e depois, é isso aí, muito obrigado, tchau, Cris Martins, espero. Mandei o endereço pelo e-mail, como eu te falei, porque eu não conheço a Citatinho da verdade, eu não conheço a Citatinho, eu, eu diria a sorte, ou a infelicidade, eu conheço a Citatinho, não me interessava, o que me interessa era meus netos e meus filhos, né, até na época que eu perdi meus filhos, eu não, eu perdi meus filhos, só tinha eles, mais nada, então, porque aí, nunca mais fui, nunca mais fui, eu sou assim, eu tô assim, desse jeito, tem exatamente 5 horas e 43 minutos, eu acordo muito cedo, eu sou daquela, não vai seguir pelas mãos e, eu entendi eles caminham com a Ccrire, mamãe, eu adoro saber qual é que khallar, não, eu sou doente longas, viu,画sem o Kelly tal qual da cidade, ficando no normal da cidade, mas é isso aí, tô muito feliz, um beijo, continhos e Guedes Martins aqui, mesmo né, porque eu amo demais, e porque é tão muito feliz, eu tô assim, sabe, feliz, 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 bunda, boa possível. Como eu te falei, essa pulseira é belíssima, né, como essa aqui, essa aqui já me deu as lembradas, né, essa aqui, essa aqui de presente, e eu encaixei, né, quer dizer, é muito massa, muito massa, muito massa, um beijo, um beijo, um desmérito, e até Natal, antes Natal, eu vou tirar as Natal para que façamos os preparativos, né, enquanto você prepara, eu vou dormir, eu falo, ah, não, eu vou dormir, peraí, já vou, eu só vou dirigir, um de quem precisa ir, eu vou dormir, eu vou dormir antes de dormir, eu vou fazer tomar suas cachaça, eu digo beijo, fala, vá, já moço, eu tô dormindo, um beijo. A chefe, meus filhos, e que patrícia que eu tô chegando, se faz dizer, abraço, tô feliz, dia Vera, muito obrigado, muito obrigado de coração, obrigado mesmo, beijo da vovó, Lol,raz. Relatou-se. Tchau, tchau.